Olá pessoal! O conto desse vídeo é sobre a bruxa do bosque sombrio. Havia um bosque sombrio e escuro que muitos temiam adentrar, pois diziam que coisas estranhas aconteciam por lá. No entanto, em uma noite de lua cheia e neblina, uma jovem loira misteriosa apareceu vestida de preto, parecendo ser uma bruxa, e caminhava tranquilamente pelo caminho que levava a uma pequena casa no bosque. Os que a viram de longe, sentiram um arrepio percorrer o corpo, mas nenhum deles teve coragem de se aproximar. A jovem continuou caminhando, com seus cabelos loiros voando ao vento e sua capa preta balançando atrás dela. Ao chegar na pequena casa, ela parou na frente da porta e acendeu uma vela, que iluminou a janela. Os que observavam de longe notaram que havia algo estranho com aquela luz. Era como se houvesse sombra se movendo lá dentro. Com o coração acelerado e o medo tomando conta de seus corpos, decidiram ir embora. Mas ao se virarem para sair, viram a jovem bruxa bem atrás deles, com os olhos fixos neles e um sorriso malicioso no rosto. Aterrorizados, correram o mais rápido que puderam, sem olhar para trás. Dizem que desde então, aqueles que ousam entrar no bosque sombrio e escuro em noites de lua cheia e neblina, são surpreendidos pela presença da jovem loira misteriosa vestida de preto, que parece vigiar o local e os perseguir caso se aproximem da pequena casa iluminada. Será que ela é uma bruxa vingativa ou uma entidade maléfica que habita o bosque? Ninguém sabe ao certo, mas todos concordam que é melhor evitar essa região escura e perigosa. Ninguém...